Aleluia! Vamos à palavra do Dirmans. Vamos falar sobre o livro da vida. O que significa? Significa que nesse livro foram escritos os nomes dos salvos, desde a fundação do mundo. E em Apocalipse 17, 8 nos fala que aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, e aparecerá. Em Exo 32, 32, Deus diz a Moisés, na parte B, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Também em Apocalipse 20, 15, nos fala que se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago. Aqui também vemos o julgamento, em Apocalipse 20, 12, o próprio apóstolo João viu e tomou conhecimento dessa palavra. Viu os mortos, os grandes e os pequenos, diante do trono, e aí se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, que foi aberto e os mortos foram julgados, segundo a sua obra, e conforme o que for achado escrito nos livros. Irmãos, mas em Apocalipse 3, 5, nos fala que ao vencedor será vestido de roupas brancas, e de nenhum modo o apagarei seu nome do livro da vida. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo em Filipenses 4, 3, Ele cita que aqueles que cooperaram com ele teriam seus nomes escritos no livro da vida. Então nós perguntamos, diante desses versículos, o seu nome está escrito no livro da vida? Ou ele foi apagado? E se foi apagado, perguntamos o porquê e por quem? Bem, vemos aqui em Apocalipse 22, 19, que nos diz que se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas, irmãos, neste livro. Então vejamos, será que em Apocalipse 22, 19, significa que uma pessoa, depois de ter sido escrito no livro da vida, pode em algum momento do futuro ser apagado, ser anulado? Pode um cristão perder a salvação? Bom, vejamos, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que o crente é protegido por Deus e selado para o dia da redenção, Efésios 4, 30. E a própria Bíblia cita que o filho não perderá nenhum daqueles em que seu pai o deu, João 6, 39. Jesus disse, eu lhes dou a vida. Eu lhe dou-os a vida. E ela jamais perecerá. Então, irmãos, e ninguém pode arrancar de minha mão. Quer dizer, jamais ninguém vai conseguir sair das mãos do Senhor. Meu pai que as deu-os para mim. O próprio pai deu a Jesus. E ele é maior do que todos. João 10, 28, 29b nos fala que a salvação é uma obra de Deus. Tanto como em Tito 3, 5, que diz que o seu poder é que nos protege. Sendo assim, Apocalipse 22, 19, se refere, irmãos, àqueles que acham que são cristãos. Que acham que seu nome está escrito no livro da vida. E hoje tem muitos que acham, mas que continuam adulterando, continuam em iniquidades, sustentam crenças teológicas liberais. Se acham que são autossuficientes na palavra. Mas que ainda não nasceram de novo, chamados de Nicodemos. Jesus cita que são ramos que não permaneceram nele e serão cortados. Não estão na videira verdadeira. Não produzem frutos. Segundo Pedro 2, 22, se fala, se acham mestres, mas são totalmente falsos. São como cães que retornam aos vômitos e a porca lavada que volta à lama. Quer dizer que é um ramo estéreo. Pessoas que adulteram a palavra para tornar para si como bons diante do povo. Mas seus corações, irmãos, estão muito longe de Deus. Assim, Apocalipse 22, 19, nos revela que, quando chegar a hora, essas pessoas vão descobrir que nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E Deus, irmãos, dono de toda onisciência, aquele que conhece o fim deste mundo, Isaías 46, 10, jamais escreveria o nome de uma pessoa no livro da vida para depois tirá-lo. Essas escrituras, irmãos, nunca dizem que Deus apaga o nome de um crente no livro da vida. Em Apocalipse 3, 5, diz que Jesus não apaga o nome de ninguém depois de escrito. Ele estaria escrito, irmãos, para sempre, porque Deus é fiel. A promessa de Deus é direcionada somente aos seus crentes, os quais vão estar juntos na salvação. E o aviso de Apocalipse 22, 19, é direcionado aos incrédulos, os quais não conseguem levar seus corações a Deus e tentam mudar a sua palavra para os seus propósitos. Então, crê nessa palavra, toma posse hoje em nome de Jesus.